Hoje é dia 21 de abril de 2017, nessa região aqui, atrás da CL410 em Santa Maria, Distrito Federal. Olha a região aqui, essa região é da Caesb, e aqui está a casinha que eu fiz, eu mais o Jaime, então eu vou mostrar a casinha que eu fiz, está colocando o telhado agora, aqui na casinha, aqui. Olha, essa região aqui embaixo, essa região aqui é a região da Caesb, aqui em Santa Maria, ali é a CL410, e aqui é a casinha que eu fiz, eu, Horácio Moreira de Moura. Olha, aqui ó, estamos construindo, terminou o telhado agora. Aí, já coloquei o guarda-roupa, aí as coisas aqui, tudo, os restos de materiais. Esse aqui é o Jaime, meu amigo, está fazendo aqui o telhado, olha o telhado aí, como é que ficou bom. O homem é profissional. Não é besta não. Oi? Não, eu vou botar no YouTube isso aqui. Isso aqui é uma prova, que eu estou aqui, desde o dia 21 de abril de 2017. Então tá. Pois é, gente. Fiz o meu barraco aqui nessa, nas terras dos herdeiros da fazenda Santa Maria. E essa parte da terra aqui, eu negociei com um dos herdeiros, que brevemente eu vou dizer o nome. Negociei, comprei, um dos herdeiros aqui, e agora é de minha propriedade, já estou morando aqui. Um abraço a todos, e até logo.